Fui abrindo uma porteira Deu por lá o velho empoelhado Exoltei o meu pensamento Cavalcando no chão do passado Uma tropa de lembrança Viva de chão no Rua Estratão Num cargueiro cheio de saudade Eu vi Bernan de Vivião Junto com esta banhada Muitos dias eu me rejei Com meu laço de ilusão Muitos vestiços nascer Bebi água na planta E dei água aos teus animais Comi arroz com begui feliz Viajando no sertão de Goiás Acompanhei a colatra Acompanhei o ponteiro E passei noites montando Onde encontra de cargueiro Eu sei que minha viagem Dentro da imaginação Tentindo o cheiro do gato E ouvindo o verdade Tocar no estratão Mas a chuva do destino Fez a boiada estourar Sumiram os meus companheiros Não puderam aqui mais voltar Com o curral Pego empoeirado Novamente nele eu entrei Pra voltar a realidade E a mesma porteira Então eu fechei V notwenda Dentro da imaginação Pandora da imaginação Obrigado.